Olá! Quando a gente imagina mexer com um produto químico, a gente imagina logo nesse tipo de luva aqui, né? Formular o produto em si, ela não é a mais indicada, porque quando a gente vai mexer com o papel de pH, olha só, não tem, ó, não tem tapa, a gente pede o tapa para fazer a formulação de um produto, né? Eu recomendo as luvas de vinil e não as luvas de lata como essa aqui. Uma luva de lata cirúrgica, ela vai servir, vai, mas a luva de lata cirúrgica, ela é muito frágil para o nosso serviço, ela se rompe com maior facilidade. A luva de vinil, a gente vai encontrar basicamente de dois tipos no mercado, olha, vai encontrar essa luva aqui, que geralmente vem nessa cor, se você olhar, ele é um material mais fino, ó, mais transparente, é uma luva que ela é muito usada pelo pessoal da panificação, pessoal de açougue, né? O pessoal que trabalha no açougue, usa muito essa luva, porque ela, ela tem pouca elasticidade, e ela é uma luva que ela fica mais folgada na mão, ó, se eu usar essa luva aqui, retirar ela e colocar, e quando molhar, é, algumas vezes ela vai ficar folgada, ela cria folga aqui nos dedos, então a gente termina perdendo o tato, né? Então, para fazer serviço mais delicado, como por exemplo, medir o pH, é, tirar um pedacinho aqui de papel aqui de torna-sol, isso aí tem dificuldade. É mais barata, mas ela é mais frágil. A luva que eu recomendo é esse tipo aqui, ó, que é a luva nitrílica, essa aqui também é nitrílica, tem até nitrílica black, apesar de ser o nome black, você também encontra de outras coisas. Se você olhar aí, ela é fechadona, é estilo meio que blackout aí, ó, fechada, ela não é transparente como essa. E ela tem uma elasticidade maior, ó, essa lembra um plástico, já essa lembra o látex, ela tem uma elasticidade maior. Então, essa maior elasticidade faz com que aumente a área de contato aqui com a pele, o tato fica melhorado. E também ela vai entrar mais justo, né? Então, é necessário, na maioria das vezes, a gente utilizar um pó, já que elas vêm sem pó. O pó, a gente pode usar isso aqui, ó, isso aqui é amido de milho, a boa e velha maisena. Só você passar um pouquinho na mão, ó, espalha aqui, tá aqui o pó. Ó, sem produto químico, sem conservante, nada, bons velhos amidos de milho. Ó, e aí, ela entra normalmente. Eu não sei se vai dar pra perceber, mas ela, ela fica mais justa na mão. Isso facilita o tato, né? E também a durabilidade dessa luva aqui é maior. Até mesmo aquelas luvas descartáveis, menos feitas desse saco plástico aqui, até mesmo a luva daquela ali resolve o problema, ela protege a pele. O que não pode é você estar formulando seus produtos sem nenhuma proteção, porque isso vai terminar dando uma dermatite. De jeito nenhum você deve estar mexendo com produto químico sem luvas. Qualquer luva, nem que seja aquela de plástico que você usar, vai estar protegendo aí a tua pele. Mas a que eu mais indico são essas aqui, ó. As luvas nitrílicas desse tipo aqui. Essa marca é bem conhecida, tá certo? Eu vou, você vai encontrar várias marcas aí no mercado. Eu vou deixar os links aí na descrição pra você dar uma conferida em mais detalhes dessas luvas, tá certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e até a próxima. Valeu! Tchau!